e no Tribunal Superior Eleitoral. Bom dia, feriado de Nossa Senhora Aparecida e o Santuário em Presidente Prudente, na Vila Marcondes, está cheio de fiéis agora, às 7 horas e 31 minutos. E quem está por lá ao vivo é a Aline Costa. Aline, um bom dia para você. Essa é a primeira missa do dia, né? Bom dia, Thalita. É a primeira missa, sim, e ao longo do dia terão outras celebrações aqui em Prudente e também em diversas cidades da região. Daqui a pouco eu falo de toda a programação para essa data que comemora Nossa Senhora Aparecida. Tá certo, Aline. Até já. E hoje, milhares de fiéis devem visitar o Santuário Nacional de Aparecida, que fica no Vale do Paraíba. A programação começou nesta madrugada e ainda tem outras sete celebrações. Muita gente do país todo, muitos devotos que vão prestar suas homenagens à Padroeira do Brasil. Hoje também é dia das crianças e, ó, a terça-feira foi dia de lojas de brinquedos cheias aqui em Presidente Prudente. Muitas pessoas foram garantir a lembrancinha da criançada, mas quem não conseguiu comprar o presente vai poder aproveitar a abertura de algumas lojas neste feriado. Você também fica sabendo o que vai ter de evento para a meninada, ó, a Cidade da Criança e o Sesc Termas aqui de Prudente vão ter atividades de graça. As repercussões sobre o relatório final da comissão que investigou denúncias contra a Secretaria de Esportes de Prudente. Os vereadores pedem a análise de um eventual afastamento do secretário André Domingos. A associação que fez a denúncia acredita que as investigações provam os problemas de apoio financeiro. Começou ontem à noite a Feira do Produtor Rural em Santo Anastácio. Oportunidade de comprar produtos fresquinhos direto do campo e que muitas vezes não são encontrados com tanta qualidade nos supermercados. Uma experiência e tanto para esses produtores que estão tendo contato direto com a população. E em Junqueirópolis é a volta da Aceruva, uma das mais tradicionais festas do Oeste Paulista. Na primeira noite teve montarias, praças de alimentação e show e tem muito mais até sábado. E o feriado promete ser de tempo instável na nossa região. Em Prudente, tá chovendo neste momento na área central da cidade. Já choveu na madrugada e podem sim ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia. Mas nada que vá atrapalhar tanto as homenagens à Nossa Senhora e a sua diversão em família. Seu BDF já está no ar. Uma ótima quarta-feira, bom feriado, são 7h34 agora. Hoje é o dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Para os católicos, o dia é de orações, pedidos, agradecimentos e muita, mas muita fé. Por toda a nossa região, várias cidades têm celebrações em homenagem à santa. Em Presidente Prudente, o santuário dedicado à Nossa Senhora, na Vila Marcondes, tem uma programação toda especial. E a repórter Aline Costa está por lá e conversa com a gente ao vivo. Um bom dia pra você, Aline. Muita gente, tem gente do lado de fora do santuário, inclusive, muitos devotos de Nossa Senhora Aparecida, né? Oi, Thalita, com certeza. Bom dia pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente. O santuário aqui de Nossa Senhora está lotado, viu? Repleto de fiéis, como a gente pode ver nas imagens. Muita gente mesmo celebrando aqui Nossa Senhora Aparecida. Essa é a primeira missa que começou às 7 horas da manhã. Ao longo do dia terão outras 5 missas que serão celebradas aqui no santuário. E também uma procissão que encerra aí as celebrações. É um momento...